Boa noite. Oswaldo, nesse tempo, nesses 30 minutos aí do final do jogo até você chegar agora, você conseguiu buscar uma explicação dessa oscilação do teu time, da diferença do que foi do Inter para hoje, você conseguiu, Oswaldo? Mas essa é a pergunta que eu me faço também. Uma série de razões, elas estão aí muito explícitas, e seriam, no caso, a explicação para isso. Mas eu vejo também como um fato do futebol, uma equipe que tem sido muito mexida, que passou essa semana por vários momentos de turbulência, de muita agitação, de sai, não sai, vem, não vem. Essas coisas, é claro, acabam tirando a tranquilidade, desviando o curso. E eu ainda não tinha visto o Botafogo em nenhuma partida, como eu vi hoje, tranquilo realmente, inseguro. Normalmente nós conseguimos virar os nossos jogos nas nossas vitórias, mantendo o equilíbrio, procurando jogar, e isso hoje foi muito difícil. Nós tivemos muito poucos momentos de segurança, de tranquilidade. É claro, o time lutou, se esforçou, fez por onde, mas não conseguiu. E não conseguiu, principalmente, no meu ponto de vista, porque foi intranquilo, ficou inseguro, à medida que o jogo foi decorrendo e as coisas não davam certo. Oswaldo, após a partida contra o Náutico, houve reunião de todos os membros da Comissão Técnica, os jogadores. É novamente esse caso? E também com esse agravante que você acabou de dizer, os jogadores sentiram essa semana agitada. É novamente o caso de uma nova reunião? Olha, a reunião é o caso sempre, porque nós sempre fazemos. Aquele dia não foi uma exceção. Nós sempre fazemos reuniões. E duas, três vezes por semana. E, por isso, nós vamos fazer reunião, porque é uma coisa que nós fazemos sempre. Assim como nós treinamos, nós também fazemos reunião. E a segunda parte, você... Até pelo agravante que você acabou de dizer. Foi uma semana agitada, o time sentiu. Há uma necessidade maior? Não. Nós vamos ter em pauta os assuntos que nós achamos que são coerentes para nós corrigirmos os nossos erros. Oswaldo, boa noite. É difícil de entender e analisar como é que o Botafogo fez uma partida boa contra o Inter, venceu fora de casa. E não menosprezando a Ponte Preta, mas não conseguiu os pontos esperados dentro do Engenhal. Exatamente nesse ponto que nós estamos nos detendo e residindo, concentrando mais o foco de análise. Em primeiro lugar, nós temos tido dificuldade. Assim aconteceu contra o Cruzeiro e contra o Náutico também. Quando a equipe não sai para nos atacar, quando a equipe fica mais, como hoje foi a Ponte Preta, como foi o Cruzeiro, e o Náutico, mesmo em casa, fazendo marcação individual e jogando de contra-ataque. Nós tivemos dificuldade de penetração. E isso, eu acho que causa e efeito, foi o principal nessas partidas que nós perdemos. Ao contrário de Curitiba, Internacional e São Paulo, que são equipes com muito poder ofensivo, que vieram para cima e nós conseguimos realmente explorar em contra-ataques com jogadas rápidas. Basicamente, eu acho que nós temos tido dificuldade quando a equipe adversária se protege muito, como foi principalmente o caso do Cruzeiro e hoje, que jogaram aqui no Engenhal. Ficam sempre com um mínimo de cinco jogadores atrás e explorando contra-ataque. Para você ter uma ideia, a Ponte Preta deu dois chutes no nosso gol no segundo tempo. Não fez o gol. No primeiro tempo, deu um pouquinho mais. Acho que foram quatro. E nós estivemos o tempo todo no campo adversário, mas sem a tranquilidade para conseguirmos furar o bloqueio. Osvaldo, boa noite. Boa noite, Cícero. Com o adiamento do jogo contra o Corinthians, o próximo jogo do ACBF, o próximo jogo do Botafogo, é dia 7 de julho contra o Bahia, aqui no Engenhão. De que forma você pretende trabalhar o time nesse período de duas semanas, pretende sair do Rio de Janeiro, e é bom ou ruim ficar parado nesse tempo de 14 dias? É péssimo, porque você perde a sequência. Eu não sou favorável a esse tipo de interrupção da competição, a não ser que isso fosse previamente planejado. O que não foi, mas, surpreendentemente, nós soubemos num dia que podia acontecer a mudança, e no outro dia já estava feita. E, ao contrário, nós já tínhamos nos planejado para complementar a nossa intertemporada em Itu. Nós já iríamos no início da semana para São Paulo, íamos ficar lá direto para o jogo, e isso já estava planejado bem antes, quando nós tivemos a primeira parte da intertemporada em Teresópolis. Nós já tínhamos preparado isso. De repente, nós tivemos que cancelar tudo, mudar tudo. Agora, nós, com essa nova situação, nós vamos examinar o que nós vamos fazer. Nós jogamos com o Bahia aqui, sete, onze, nós jogamos com o Corinthians lá, e depois, no outro final de semana, é o Fluminense aqui. Quer dizer, nós tínhamos nos preparado para treinar e preparar a equipe com esses intervalos. Subtamente, isso foi interrompido. Oswaldo, o Botafogo perdeu seis pontos em casa, Cruzeiro e, hoje, a Ponte Preta. Para uma equipe que tem aquela meta de ser campeã brasileiro, do Campeonato Brasileiro, isso pode, esses seis pontos podem fazer falta no final do campeonato? A gente está no início, tudo bem, mas eram jogos em casa que o Botafogo tinha e, quem sabe, até a obrigação de vencer. Essa questão de obrigação de vencer é muito volátil. Isso é uma coisa que a gente pode dizer e as palavras se perderem. Eu acho que, hoje, excepcionalmente, não, porque hoje nós não jogamos para merecer a vitória, ao contrário do jogo do Cruzeiro. Nós fizemos 2x0, tínhamos bastante controle do jogo e, subitamente, aconteceu o que aconteceu. E nós estamos iniciando uma competição, nós perdemos dois jogos em casa, mas ganhamos dois fora também. E jogos que, supostamente, a previsão, as estatísticas mostravam ser muito favoráveis aos times da casa, que eram o Curitiba e o Internacional. Nesse caso, ficaram elas por elas. Eu acho que há equilíbrio, embora inversamente compreensível. Nós temos que tentar, realmente, superar esse tipo de adversidade que nós temos encontrado aqui. porque eu acho que o Engenhão tem sido mais neutro do que Casa do Botafogo, na verdade. Nós temos encontrado aqui talvez mais a diversidade do que a gente encontrou em Curitiba e em Porto Alegre e também em Recife. Realmente, eu acho que esse é um dos motivos que a nossa equipe tem sentido muito, tem se incomodado tanto. Oswaldo, você falou que tinha se planejado para aquele período de intervalos, essa partida que vai ter agora contra o Bahia e contra o Corinthians, são quase 14 dias, 12 dias, assim, no total. Mas vai ser importante também para você corrigir erros, apesar de ter sido feito um outro planejamento, mas essa pausa, na verdade, esses treinamentos a mais vão ser importantes. É sempre importante isso. Nós temos identificado todos os nossos problemas, todos os nossos erros, e temos praticado bastante no nosso treinamento, procurando evoluir. Infelizmente, nós tivemos também muitas baixas, principalmente defensivas, o que não aconteceu no início do ano no Campeonato Carioca. Repentinamente, isso passou a se acumular muito no Campeonato Brasileiro. Agora, nós estamos voltando alguns jogadores e nós vamos tentar dar o equilíbrio que ainda está faltando para a gente suportar, principalmente, os contra-ataques adversários. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bom, você falou que foi uma semana muito agitada para o Botafogo e uma das agitações foi o Louco Abreu. Ele deu a declaração dizendo que pensava em sair do clube, porque gostaria de jogar, e que dentro do time do Botafogo talvez ele não teria espaço por conta do seu esquema. Afinal de contas, Oswaldo, ele tem ou não tem espaço no seu esquema? Bom, primeiro, eu não sou homem de esquema, esquema é de político. Eu tenho um sistema de jogo. Eu tenho um sistema de jogo. E o sistema de jogo que nós usamos é o sistema de jogo que era usado desde o ano passado. Então, eu acho que aí é um confronto de palavras. nós estamos usando o que, inclusive, a maioria das equipes estão usando. E eu acho que esse não foi um dos assuntos que agitou, pelo menos para mim. E para a equipe não foi, porque isso a gente conversou, eu conversei bastante com o Abreu durante a semana, e entre eu e ele está tudo esclarecido. Eu não sei o que está transpirando se não foi esclarecido. O que agitou mesmo foi a saída do Herreira. Isso eu tenho certeza. O fato diferente foi esse. O que nos alterou bastante foi a saída do Herreira e a movimentação em torno do Michael Suell e do Elkson, que realmente mexeu com a cabeça dos jogadores e eles notadamente estavam apreensivos e sem a concentração que nós precisávamos para evoluir com o trabalho. Por isso, eu não considero o que aconteceu com o Abreu, porque nós conversamos aqui e isso não nos afetou nem a mim e nem a ele, eu acho. Porque ele falou na segunda-feira, nós conversamos aqui, eu falei na sexta, inclusive na sexta aqui, quando eu falei, eu reforcei que o fato diferente, o que realmente foi decisivo para nós, foi a saída do Herreira. Oswaldo, acompanhando de fora, o Louco Abril, pelo menos no meu modo de ver, teve uma atuação apagada e o Elkson não conseguiu render muito bem. O que você acha que é mais fácil? Acelerar a chegada de um atacante com as características do Herreira ou tentar preparar o Elkson? Porque, pelo que a gente viu, o Louco Abril não encaixou muito bem naquela função que o Herreira vinha fazendo. O Abril foi artilheiro, ele é um dos principais artilheiros aqui do Botafogo, jogando assim. E ele já fez vários gols esse ano também, já decidiu várias partidas. Eu sempre digo o seguinte, não há diferença no sistema tático da equipe, o que há diferença de característica de jogador. E o Herreira é um jogador de mais movimentação. E isso eu acho que posso aproveitar com o Elkson. Mas como o Elkson não tem o hábito de atuar ali, nós já estamos há algum tempo preparando ele, treinando, para que ele consiga suprir essa deficiência. Quanto à contratação, nós estamos buscando, nós estamos tentando desde o início do ano. Só que, para nós, para o nosso lado, nós não temos conseguido realizar essas contratações com a mesma velocidade do que os outros contratam os nossos jogadores. Isso realmente é uma coisa que pesa e acaba danificando o que a gente tem planejado para a equipe desenvolver bem. Oswaldo, a derrota é compreensível, o comportamento do torcedor, até às vezes, não muito agradável. Reparei que, na sua saída, você acabou discutindo com o torcedor ali na entrada dos vestiários. Você acha que, nesse momento, às vezes, não deixa de ser um pouco desnecessário discutir com o torcedor? Eu não discuti com o torcedor. Eu respondi. Eu não abaixo minha cabeça, senão eu vou cair no chão. Estou olhando para cima. O cara me xinga, eu respondi a ele e continuei o meu curso. Porque eu não tenho o hábito de deixar ninguém sem resposta. Se as pessoas me dirigirem palavras de elogio, eu agradeço e correspondo. Se as pessoas forem agressivas comigo, vão ter a resposta que merecem. Por isso, não houve discussão. Você não me viu parar e discutir. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Outro dia foi no aeroporto. Você discutiu com o taxista. Eu não discuti com ele. Ele me dirigiu a palavra e eu respondi. Eu não deixei ele sem resposta. É claro que eu não vou responder. É uma multidão. Mas, se eu identifico uma pessoa que está me questionando, me perguntando alguma coisa, eu não gosto de deixar sem resposta. Assim como vocês aqui. Tudo o que vocês me perguntarem hoje, eu vou tentar ser bem claro nas minhas respostas. Oswaldo, por favor, está ao vivo aqui na ESPN Brasil. Se você falasse um pouco dessa derrota de hoje inesperada, acho que para você, para o torcedor alvinegro, o Botafogo vinha de uma grande vitória, de virada contra o Internacional em Porto Alegre. O que se deve essa derrota de hoje? O que faltou para que o Botafogo conseguisse um melhor resultado? Tranquilidade. Nossa equipe foi intranquila o tempo todo, apreensiva. sentiu o jogo, sentiu a postura bem organizada do adversário, e nós não conseguimos, por outro lado, nos organizarmos para furar o bloqueio que a Ponte Preta nos impôs, e, ao contrário, eles, em dois contra-ataques, conseguiram o objetivo que eles tinham. Alguém tem mais alguma pergunta? Por favor. Estou disposto a responder. Ninguém quer saber mais nada? Pois não. Você falou já dessa semana tumultuada do Botafogo, a saída do Herreira, o Michael Suel está saindo, indo para a Udinese, o Botafogo tentando o Sidorff, tudo isso pode ter influenciado também na atuação do Botafogo. E você espera reforços? Espero reforços. Eu acho que, de certa forma, sim. Embora nós passamos a semana inteira tentando reduzir essa situação a um denominador comum, tentando minorizar os efeitos, mas eu acho que foi um acúmulo muito grande de informações e de especulações. Com relação à intranquilidade da equipe que eu me reportei, eu acho que esse foi um dos grandes motivos. Oswaldo, você teve hoje a volta do Antônio. Em alguns pontos, a defesa ainda cometeu alguns erros. Você pretende trabalhar como isso daqui para frente? Porque agora você tem, pelo menos, a sua formação titular. Vai ter a volta do Lucas, o Jefferson, o Antônio, o Fábio e o Márcio. Como é que você está pretendendo isso? Como é que você analisou isso? Sempre. Bom, eu sempre trabalho, independente de erro ou não, eu sempre trabalho todos os segmentos da equipe, por parte, orientando para que os erros não aconteçam. E é claro que a volta dos jogadores considerados titulares é importante e eu tenho certeza que vão nos ajudar a organizar melhor a equipe para as próximas partidas. Oswaldo, aqui. Você falou ainda pouco que vê o Engenhão, tem visto o Engenhão como um lugar mais neutro do que com o Botafogo jogou em casa. Quais os fatores você acredita que tem feito a diferença nesse sentido? Então, vamos lá. Um. Nós jogamos aqui com o Cruzeiro, com 4 mil pagantes. Nós jogamos em Curitiba, tinha mais de 20 mil e a torcida apoiando o Curitiba o tempo todo. Nós jogamos contra o Náutico, com o estádio lá dos aflitos lotado e a torcida do Náutico apoiando o tempo todo. Nós jogamos contra o Internacional lá e a gente ganhando do Internacional, que é um timaço com os jogadores de seleção brasileira, e a torcida do Inter encheu o estádio e apoiou o tempo todo. Nós tivemos 6 mil contra o Cruzeiro e hoje nós tivemos... 4 mil contra o Cruzeiro e hoje nós tivemos 6 mil. E eu não senti esse apoio todo da torcida. Nós precisávamos... Nós vimos de uma grande vitória, e no outro caso foi a mesma coisa. Nós vimos de duas vitórias, contra o São Paulo e contra o Curitiba. E, infelizmente, o futebol não se ganha sem a torcida. Há de haver um consenso para que, apoiado, a equipe se supere e consiga reverter adversidades. Embora hoje não tenha sido o caso, eu acho que nós perdemos o jogo hoje, porque a nossa equipe foi intranquila. Isso nos tornou hoje incompetentes e a Ponte Preta mereceu a vitória. Boa noite a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.